Amiga, olha ali Amiga, olha ali Opa, estou vendo, estou um louco Eu não tinha meu dinheiro, está passando Vai, pa, aqui ó, aqui ó E agora eu vou falar Salada mista, bem, não sei de cá Eu vou montar Maçã, cera, melão, melancia Maçã, cera, melão, melancia E a morena ruizinha Também tem a japinha A preta salada mista Rebola, desce o cachava e pica Rebola, desce o cachava e pica Rebola, rebola Bola, rebola na minha vida Fica Se eu não era a lefina Ou pra uma patricinha Também tinha bandido E a doida fria é o fiel da minha vida Caca suave Por santo dia Eu escolhi umas antemão Pra levar top de linha Tinta e a pro triplex Sexta ou ledigente Sabado no pano, monto Vejei da japa na hornete Chegou o domingão Vou feitar sua mão Jantar a luz de velas Claro, com meu amorzão Claro, claro, com meu amorzão Fica aí, você explode E o DG tem o dom Me sequer, confere aí, hein Tamo junto, fechado na hora da VG Manda mesmo pra aquela pesada Foi esse de antes Desde quadra da moça Já pertenço Se espelho só vendo essa agulha Já pertenço chorar Já fiz você sorrir E essa boquinha Já fez um carinho pra mim Foram as coisas demais Foi delicioso Era uma coisa que a gente conhece A boquinha de novo Aí na minha Eu vou mandar pra plantar vence Pra relembrar os velhos Que que vai descer Tamo junto, tá ligado? Agora vê se não esquece, hein? Fechou? Menor da VG E o Henrique esquece Bye!